E aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, faz tempo que eu estou tentando gravar com esse carinha aqui. Esse aqui é o patinete elétrico EFS-1. É um patinete elétrico muito interessante, primeiro, porque ele é projetado e produzido no Brasil. Esse projeto aqui foi feito com o intuito de fazer um patinete equilibrado, com uma potência excelente e baixíssima manutenção. É um patinete extremamente robusto e com uma manutenção baixíssima mesmo. É um patinete feito para durar. O intuito dele era que os entregadores de iFood usassem, entendeu? Tanto que usam, né? Tem vários que você encontra aí rodando com esse patinete. Ele é limitado a 25 por hora, eletronicamente, por conta de que foi feito para usar mesmo para fazer entrega. Então, para usar nas ciclofaixas, aqui no trânsito, ele foi limitado. Porém, ele tem um motor que chega a 600 watts de pico. Então, é uma potência muito grande para uma rodinha dessa. Então, ele sobe muito bem em qualquer ladeira. Ele é muito forte mesmo. Ele é todo feito em alumínio. Ele é um patinete leve. E o controlador dele fica aqui na frente, facilitando o resfriamento, né? Ele pega o ar aqui e acaba ajudando bastante aqui no resfriamento do módulo. Ele é totalmente resistente à água. Você pode tomar chuva com ele tranquilamente, que não vai ter problemas, tá? A bateria dele é de 48 volts, 13 amperes hora, se eu não me engano. Desculpa, acho que é 12 ou 13. Se estiver errado, eu vou colocar passando aqui na tela. E também na descrição eu vou colocar todos os dados dele certinho para vocês verem, tá? Então, ele é todo em alumínio leve. Ele não é dobrável, tá? Para dobrar ele tem que soltar aqui os parafusos. Então, não é dobrável. É uma desvantagem que ele tem, tá? Mas isso torna ele muito mais à prova de folga. Todo patinete dobrável vai gerar folga ali na dobra. Então, é uma desvantagem. Só que ao mesmo tempo também se torna uma vantagem, tá? E aqui o painel dele. Marca a bateria, o dômetro. Você consegue aumentar a potência, né? Ele tem três níveis de potência. Então, você consegue economizar bastante bateria se você quiser. E, igual eu falei, chega a 25 por hora no máximo, tá? É limitado eletronicamente. Então, ele tem freio nas duas rodas, tá? Tanto o traseiro quanto o dianteiro. O freio dele é muito forte. É freio a tambor. Freio de lona. E é um freio que dura muito, pouquíssima manutenção. E ele tem um ajuste ali, que é só você girar o parafuso, você consegue ajustar. Ou seja, quando for desgastando a lona, você mesmo ajusta ali sem ter que precisar levar em algum lugar pra fazer. Então, o intuito desse patinete é esse. Baixíssima manutenção. Pra você pegar, usar há anos e sem ter problemas, entendeu? A bateria dele também é de ótima qualidade. Foi feita uma bateria pensada pra ser durável, tá? Então, é por isso que eu acho tão legal esse patinete aqui, tá? Ele tem sensor de freio nas duas manetes. Ele tem várias cores. Tem vermelho, azul. Enfim, eu vou deixar aqui o contato na descrição caso vocês tenham interesse de adquirir esse patinete. E como todo mundo, eu tenho certeza que quer saber o preço, vamos lá. O valor dele é R$4.990 a vista, tá? Então, assim, é um preço relativamente alto, sim. Mas eu ainda acho justo. Se você for comparar esse patinete aqui com um Xiaomi M365, com o Fos, um daqueles mais simples, não tem comparação. Com certeza esse aqui vai ter muita vantagem. Porque aqueles patinetes lá não aguentam muito a trepidação das ruas. E esse aqui, já ia me esquecendo de mencionar, ele tem suspensão dianteira e traseira, tá? Ele tem suspensão nas duas rodas. Então, deixa eu ligar ele aqui pra vocês verem. Ó, ele tem iluminação dianteira aqui, com LED. Traseira também vermelha pra que você possa andar à noite tranquilamente. Então, é um patinete bem completinho. E eu acho ele muito equilibrado. Agora vamos dar uma volta nele pra vocês sentirem um pouquinho aí do desempenho. Passando o avião aí. Ó. Ele tem muita arrancada. Muita mesmo. Aqui não tem subida, galera. Infelizmente, esse bairro aqui que eu tô, é muito plano. Então, eu não vou conseguir mostrar ele pra vocês. Então, galera. Esse bairro aqui é totalmente plano. Eu não vou conseguir mostrar ele pra vocês subindo madeira. Mas eu garanto pra vocês que sobe. E sobe fácil. Porque... 600 watts com uma rodinha pequena dessa, pode ter certeza que sobe qualquer coisa. Então, uma coisa que eu não gosto nele. Esse limitador de velocidade. É isso que quebra. Porque, ó. 48 volts num patinete é pra chegar próximo de 40 por hora. Então, ele tem muito potencial pra desenvolver velocidade. Só que ele tem um limitador. Aí, quando você chega no 25 por hora, ele corta. Quer ver, ó. Ó, vou acelerar. 18, 20. Aí, chegou no 25, ele para. Então, dá pra sentir que ele tem muito mais potência. Muito mais velocidade final, no caso. Só que ele é limitado, eletronicamente. Mas, mesmo assim, não deixa de ser divertido, né? Eu não sei se tem como tirar esse limitador. Ele vem de fábrica. Mas, se eu tivesse um desses, com certeza, acho que eu, pelo menos, tentaria tirar. Pra conseguir mais velocidade final. E a suspensão dele, ela não é mole, sabe? Não é aquela suspensão mole. É uma suspensão bem rígida. Que, ela amortece bastante. Só que, não é aquele conforto, assim, extremo. Igual daqueles platinetes mais caros, tá? É uma suspensão que, ela é bem, ó. Quando eu forço, assim, ela movimenta, reflexiona. E, com o tempo, ela vai amaciando um pouquinho mais. Tem outro platinete lá, que já tem mais de dois anos de uso. Dá pra sentir a diferença na suspensão. Bom, eu tô aqui na calçada porque aqui é contra a mão. Bom, essas trepidações aqui, ondulações que tem aqui na... Que você vai encontrar no trajeto urbano, né? Ele aguenta tranquilo. A suspensão... Ela amortece um tanto razoável, assim. Pra você não tomar impacto aqui no guidão. Igual aqueles platinetes que não tem nada de suspensão, né? É bem... É totalmente diferente você andar com um desse. Então, digamos assim, que é uma suspensão que tá ali no meio termo, né? Não é o rígido, mas também não é uma suspensão sofisticada. Igual dos platinetes ali que estão acima de 10 mil reais. Então eu vou passar aqui na bicicletaria agora pra comprar um... Um pisca pra colocar na minha bike. E já já eu volto lá pra e-move. Bom, pessoal, eu paro aqui pra comprar um pisca pra colocar na bike. Que agora eu tô andando de bike normal aqui, né? Normal, que eu digo que sem motor. Então como eu vou voltar pra casa à noite, vou precisar disso aqui. E agora eu vou voltar lá pra e-move. Deu meu patinete. E aproveitar pra mostrar pra vocês as outras cores que tem lá. Ó, aqui uma rua bem esburacada. Aí aqui você sente a suspensão dele trabalhando. Ó, passar aqui no paralelo. Aqui não tem jeito, aqui vai vibrar mesmo. Mas assim, igual eu tava falando. Um Xiaomi M365. Eu não sei qual o modelo que tá no Xiaomi agora, né? Que eu tô bem por fora. Mas você vai pagar 4 mil. Um patinete que não sobe ladeira. E que não tem suspensão. Entendeu? Então, por isso que eu acho que o... Que esse aqui tem tantos benefícios. Esse aqui foi o patinete elétrico que mais me fez ter interesse de comprar, sabe? De ter um patinete. Eu não vou comprar um patinete agora, porque eu não tenho condições. Mas, sem dúvida, esse aqui é o patinete que eu achei mais equilibrado, sabe? Questão de custo-benefício, de potência e tudo mais. Então, eu não teria um patinete sem suspensão. Um Xiaomi, nem um Boston. Não teria um patinete de mais de 10 mil reais de alta performance. Com certeza eu não teria. Então, esse aqui foi o mais próximo que eu cheguei, assim, de me interessar a ter um patinete. Bom, pessoal, pra finalizar aqui o teste, só dar mais uma puxada aqui. Não vou abusar, porque esse patinete aqui é novo. Ele é do estoque, então... Ó. Ele tem uma excelente arrancada e depois ele trava nos 25 por hora. Ó, tem uma pessoa ali fazendo iFood com patinete também, mas eu imagino que deve ser o L8F. Deixa eu voltar aqui. Agora bora lá pra Emove devolver o patinete. E mostrar pra vocês os outros que tem lá. Bom, tô na contramão aqui, como sempre. Ó, tem o vermelho, verde camuflado, verde preto, azul. Quais são as outras cores que tem dele? O padrão de cor dele é vermelho com preto. Aí você pode escolher entre o kit preto ou o kit vermelho e tem o kit verde também, que não tem aqui. Mas você pode inverter todas as cores, tanto o vermelho com o kit preto, quanto o preto com o kit vermelho. O kit leva todos esses plásticos aqui, tanto da parte de trás quanto da frente. Entendi. Beleza. Fechou. Deixar aí na descrição todos os dados, mais informações sobre eles. Pra quem tiver interesse de tirar mais dúvidas ou adquirir um patinete igual a esse. Fica aí na descrição, beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Obrigado a quem assistiu o vídeo até o final. Até a próxima. Valeu.